Oiê! Eu sou a Fã Baby, sejam bem-vindos a mais um vlog! Olha ela, não para de fazer vlog! Galera, seguinte, estou num lugar que vocês vão pirar. Vou mostrar ali fora, ó, ó, vou dar um zoom aqui. Tá chegando o zoom? Não é no sapato, hein? Não é no sapato, é naquela plaquinha ali, ó, vocês estão vendo? Final Level! Vim passar um dia aqui na Game Land, que é a casa do pessoal do Final Level. Robin Hood, Seve, Caio Perissanto e Bruno Playheart. E também eu vou participar do Game Show ali, o Final Level Show, que quem apresenta o Felipe Neto tem o Bruno Correa também. Eu só quero ver. Tô aqui no meu quartinho, que tá um pouco bagunçado, né? A gente se releva um pouco, tá cheio de coisa aqui, mas tudo bem. Eu juro que tava arrumadinho quando eu cheguei, mas agora não tem mais como, né? A mala tudo jogada ali, os tênis pra cá, que é aquilo carregador da câmera. Aqui é assim, galera. E, ó, aqui é o quarto chefe. É um tour, tour, galera. Aqui, ó, o quarto do Caio. Aqui, o quarto do Bruno. E vocês estão ouvindo aqui, ó? O Robin Hood tá gravando, gente. Maravilhoso, ele fica bem doido. Ontem eu fui tentar dormir ali. Bem louco. Ó, que bonitinho, cheio dos Funko aqui. Quem é esse aqui? É do Harry Potter. Tá com uma varinha na mão. Eu tô reconhecendo esse louco aqui. Quem que é esse louco? Eu não sei, é alguém, mas o Rony tá ali. E aqui o Snape. Tava cheio de coisa aqui, mas eu acho que cada um foi tirando e levando pro seu próprio quarto, né? Vamos gravar agora, galera, pro Final Level, ó. Ó o estilinho. Manda oi, galera. Oi. Nossa, a galera tá animada hoje, né? Ah, tá tudo morrendo. Ah, melhor. Fala comigo mesmo, mais um vídeo aqui no Final Level. Fala comigo mesmo, mais um vídeo aqui no Final Level. Tira, não dourou. Puxou, tira. Calma. Não, veja. Tira, não. Pá, chapulha, cara. E bicho, chadal. Tira, tira. Vai, vai. Vai, de cada lado. Vai. Ih, vai cair. Vai cair, vai cair, cheio. E agora cheio, lascou, cheio. Tem que tirar duas, cheio. E aí, cadê? Calma, 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 cadê? Gente, essa aqui é a melhor pessoa dessa game land, tá? Faz uma comida que, pelo amor de Deus, vou ficar com saudade de Tana Maria. Eu já fiz uma proposta pra ela, pra ir lá pra Porto Alegre. O que tu acha? Eu vou. Vai. Vou. Abandono, galera. Vai. Ai, 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 ai. Vai, Maria Boladona agora. Mudou o nome. Mudou o nome. Não é, Madonna Maria. Maria Boladona agora. Acompanhe lá no Final Level aí. Vai rolar um torta na cara aqui, galera. Eu vou ser apresentadora. Olha o meu trono lá. Olha que maravilhoso. Não, não pareça, não, pô. Olha lá. Nossa, que difícil. Vai, então. Eu tô mandando. Eu tô mandando isso aqui hoje. Eu tô entendendo o que vai acontecer. É o que vai acontecer? É o que, gente? Torta na cara de você, desde que eu que mando hoje aqui. Vingança, né? Vingança, vingança. Não, vingança. Não, vingança. Eu vou arrancar o meu coração. Calma, cadê a sua orelha no caro. Vingança, todo mundo. Acerta, então, por favor. Vai, manda. Vanda, manda, manda. Vai, não peço. Uh. Carvalha. Carvalha. Lascou. Não sei, ele tá louco. Olha, essa última coisa pra cuxa que tá. Eu vou te dar um pouquinho. Ai, não. Que difícil. Eu falo assim. Gente, isso é isso que acontece na sua casa daqui 24 horas por dia, tá? Hoje tá bem básico. Olha aqui, ó as costas. Tudo cheio. Isso que não é pra botar guarda em mim, não, tá? Não é pra botar. Tudo guarda em mim. Acabou a gravação. Agora a situação. Olha, sujou um pouquinho só. O cabelo parece que fez luzes brancas. Tá maravilhoso. Ficou? Lindo? Ai, não. Agora é hora da piscina. Olha lá. Salto. Salto ornamental. Deu super pra ver, né? Só que não. Galera, já é outro dia. Seguinte, ontem a gente tava na piscina, depois a gente saiu pra jantar. O negócio foi uma loucura, mas aguarda tudo certo. Estou, inclusive, aqui editando vídeo, porque daqui exatamente 35 minutos vão vir me buscar pra eu gravar o Final Level Show. Pelo amor de Deus, eu estou ansiosa. Tudo que eu puder filmar pra vocês lá, eu vou filmar. Combinado? Partiu. Cheguei aqui, galera. Estamos no lounge. Aqui daqui a pouquinho, ó, vai começar a passar como é que vai ser tudo aqui pra galera poder assistir, hein? E aqui é onde o pessoal fica tudo sentadinho. Que bonitinho, mas o que importa está realmente aqui. Olha isso daqui, galera. Placa de 10 milhões. Quer outra? Tem outra aqui. Outra placa de 10 milhões. Vou roubar. Posso roubar. Posso roubar pra mim? Pelo amor de Deus. O que é essa aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui atrás tem o nominho, ó. Essa aqui é do Lucas Neto. E essa outra aqui? Calma aí. Essa aqui é do Felipe. Olha como fica aqui. Lucas Neto, acredite nos seus sonhos. Ah, ele escreveu uma mensagem? O que está escrito do Felipe? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que está escrito aqui. Ah, do Felipe não está escrito nada não. Só está escrito do Felipe Neto, hein? Finalizando o cabelo, galera. E olha aqui, meu adversário. Olha aqui, já estou botando medo nele. Será que deu certo? Não sei. Está no cantinho aqui quietinho. Acho que deu, hein? Felipe chegou aqui, galera. E olha todo mundo. Seu para tirar foto também. Quero, hein? E a outra aqui? Está só o quê? Não, mas ele está do lado do quê? Olha ali, ó. Olha ali, o do que está do lado. E o lookinho? Deixa eu ver esse lookinho, ó. Ó, cara de mal. Nem dá para ver a cara, mas tudo bem. Olha! Gente, faz a pose aqui em cima, ó. Gente, fiquei com medo. Que isso? Ó, aqui no lounge. A galera vai ficar tudo assistindo ali, ó. A plateia, gente. Maior plateia, uma galera. E eu estou em uma ansiedade que vocês não têm noção. Gente, eu quero muito ganhar isso. Pior que eu não vou nem poder contar nesse vlog se eu ganho ou não. Vocês vão ter que esperar aí sair o Final Level Show e para ver. Porque eu não posso contar, não. Que iria. Vamos lá Voltei pra Gameland e terminei All Your Final Level Show e galera, eu não posso contar que nem eu não, mas deixa aqui na descrição, foi eu ou foi o brinquedo? Pra quem que tá torcida de vocês aí, hein? Tem que tá pra mim, pelo amor de Deus. Quando sair, eu aviso vocês em tudo que é lugar, aviso na comunidade, aviso no Instagram, aviso aqui, vocês vão ficar sabendo, tá? E ganhamos mimos, né, meninas? O que vocês estavam esperando? Vamos ver o que que tem aqui, pera aí, sai, sai, sai. Com uma mão é complicado, com uma mão é difícil, meu Deus do céu, pera, meu Deus, tá voando tudo pra tudo que é lado. Temos um adesivo Final Level, aqui a gente tem um belo de um desconto e aqui temos uma camiseta, olha isso, que coisa mais maravilhosa. Gente, exclusivona ela, olha, cai alguma coisa aqui, calma, tem isso aqui, é um pôster, é um pôster, olha, Felipe Neto e Bruno. Vou botar isso aqui na minha parede, hein, que tal? Olha, que coisa mais maravilhosa, bem sorridentes. Pô, da hora aqui, ó, o que que vocês acharam? Tô linda, hum, mas agora vai rolar uma festinha, hein, lá onde foi gravado o Final Level Show e a gente tá indo pra lá. A gente porque o que? Caio e a Namor vão junto, já tão no esquenta ali, olha a festa, a boate que tá rolando nesse quarto aqui, cês tão ouvindo? Isso que essa porta tá fechada, olha, é vida real aqui, galera, não é só pros vídeos não, hein. Mas é óbvio que eu vou mostrar um pouquinho da festa, porque eu não sei que cês vão querer ver, olha com a sua querida, vamos mostrar tudinho. Partiu! Galera, festinha, cadê a dancinha? Olha a dancinha aí, ó. Olha lá, tira a foto lá, lá, os fãs, nossa senhora! Tira a foto! Tira a foto! Tira a foto! 200 mil passinhos! Dentro do carro! Já é outro dia, dormi, acordei e tô sem voz de tanto que eu cantei ontem, cês podem perceber, galera. Estou arrumando minhas coisinhas aqui pra ir embora da Gameland, triste. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vlog, queria agradecer muito o Final Level. Eu tô muito feliz de estar aqui, de ter participado do Final Level Show, de ter gravado com todo mundo, de ter aprontado um monte nessa casa, cês são, ó, amorzinho. Galera, tô aqui no aeroporto editando vídeo neste exato momento, eu acabei de ver que eu não falei muito. Fui chamada pra participar do Final Level Show, que é meio que um game show que o Felipe Neto, apresentador, junto com o Bruno Correia. Eu não sei quando vai ser liberado o meu episódio, ali a minha parte, se passa no game show, mas eu aviso vocês em todas as redes sociais. Ah, e vai ser lá no canal do Final Level, viu? Vai lá se inscrever e aguarda sair a minha parte, a minha participação. Tá, agora deixa eu ir. Beijinho, tchau! Tchau!